E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai ver algo que é simplesmente sensacional, eu aposto, eu aposto, eu não vi algo assim até hoje, o GTA nesse ano vai completar 6 anos do seu lançamento, mano, olha que absurdo, cara, 6 anos, acho que é 6, errado, mas esqueci, em setembro. E eu aposto que você não viu esses detalhes dessa forma que nós vamos assistir agora, mano, esse canal é simplesmente incrível, vou deixar o link na descrição, eu sempre vejo o vídeo dele, que ele faz algo sensacional, o trabalho do cara é demais, então bora dar o play aqui, lembrando que as minhas redes sociais estão tudo na descrição, vamos ver detalhes do GTA in slow motion. Olha, eu tenho falado errado, talvez, ó, ele é demais, mano, esse canal aqui, cara, é muito bom. A musiquinha, é o segundo vídeo que ele faz assim. Vamos recapitular, são detalhes do GTA, só que em slow motion, que é aquela câmera lenta, tá ligado, olha lá, ó. Vamos ver em slow motion isso aí. Oh my... É o Russo. O Russo doidão, o Russo sempre tá bêbado, olha lá, ó, slow motion, ó. Ó o foguinho da jetpack, e o cara batendo a cabeça, ó. Trau! Haha, que louco, mano. Olha as madeiras caindo, mano. Olha o muro que... Nossa, véi! Olha aí. Os blocos ali, mano. Ó, batida de carros, no motion. Caraca, olha como é que o cara passa a primeira cabeça. Olha a cabeça, ó. Brau! O cara bate assim e já era, velho. Quebra o pescoço. O tiro. Ó! Mano, que top, véi! Olha como é que é a arma. Vai pegar no cara, ó. Bateu. Nossa, tá... Tá quebrando as paradas, mano. Ele pegou algumas coisas que... Que quebra no jogo. Ó os estilhaços. Des... Ó a batida no... No coisa, véi. Hidrante. Viu que o hidrante, primeiro o carro dá uma bugada, depois ele solta, né? Em slow motion. Ah, o chopp cagando, mano. Não, véi. Isso não. Ó lá, ó lá, véi. Claro que o cara pegou, mano. Nossa! Ó lá. Ó, batendo na placa. Ela... Você viu? Ela dá uma bugada, né, mano? Primeiro a... A placa... O carro entra na placa, depois ela... Ela quebra. Partida de carro é muito louco, hein, slow motion, mano. Ó. Tá vendo? Ó, o primeiro dá uma bugada. Ó. Vai entrar. Aí, ó. Agora não. Vai entrar, ó. Ó. Ó lá. Primeiro dá uma bugadinha. Da hora, né, mano? Que louco, véi. Ó, o tiro da... Fire gun. Flyer gun. Ó, a cápsula caindo. A cápsula cai, né, mano? Ele abrindo. Vai colocar outra. Muito louco, mano. Cara, demais. Vídeo desse cara aqui é... Sensacional. Você tem que... Pega os vídeos do canal dele aí que você vai pirar, véi. Batida de carro. Ó, ó, os papel, cara. Ó, os papel. Será que você já parou pra perceber isso? Eu acho que... Provavelmente você deve ter batido numa parada dessa e não percebeu que tem papel lá dentro. Que jornal. Ó. Suspensão. Ih, tá transformando. Olha só. Como é que é? Ó, escapamento. Nossa. Olha o bug. Saiu ali o... Em slow motion você vê que dá meio bugado, né? Parada. Olha lá. Umas sim, outras não. Essa aí tá certinha. Saiu... Paradinha ali, bonitinha. Ó. É um míssil, né? Se eu não me engano. Aí, mano. Top. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Tiro da arma de choque. Vamos ver. Saiu ali o tiro. Pega no cara. Olha lá o choquinho, ó. Só o calo. Pega no cara. Ô, 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 ô. Olha o cara tá aqui só aqui, ó. Até a musiquinha combinou. Parece que tá uma dança ali. Ó. Bateu, arrancou a asa. Mano. Olha ali a asa quebrada. Tá injetando, tá injetando. Nossa, ele coloca a mão assim, véi. Ó. Ele bota a mão assim, cara. Que louco, tio. Ó, a paraquedas daquela... Aparecendo na... Isso é o que? É uma mina? Caraca, moleque. Eu nunca vi essa mina... Ah, é a mina do carro, né? A mina do carro. Carros, né? Quando você solta aquela minazinha, né? Primeiro some, depois explode. Caraca. Olha as portas. Nossa, moleque. Mano. Que vídeo top, ó. Parabéns, véi. Ideia sensacional. Vídeo sensacional. Nossa, abrindo cerveja. Olha a mão do Trevor. Nossa, ele coloca assim e bate. A mão não chegou ali, não. A tapinha cai no chão. Ó, certinho. O cara dele no Trevor ali, véi. Tiro, tiro de sniper. Ó, engatilha ali direitinho. Puxa. Vai soltar a cápsula? Ó. Dá aquela bugadinha show, mas... Mas sai ali, véi. É que eu loumou. É que, tipo... Se tiver a câmera normal, você não percebe isso. Que dá essas bugadas. Nossa. É isso aí quebra? Eu não sabia que quebrava. Vai sair o paraquedas. Olha lá. Olha o paraquedas saindo. Olha ali a presilha ali, véi. Que louco. Falando, mano. Duvido de você ter visto isso em seis anos de GTA, véi. Olha a mina de proximidade. Ué? Não explodiu o carro, não? Aquela plaquinha. Elas voltam? Elas voltam, né? Sei já. Mano, esse canal é sensacional. Acho que tá no fim do vídeo dele aqui. Esse canal é sensacional. Recomendo muito ele. Eu tô vendo a segunda parte. Tem a primeira. Quem sabe a gente assiste aí, galera, a primeira parte do vídeo. Eu fiquei curioso pra ver. Mas acho que a thumbnail do segundo ficou mais interessante ali. Mas o que vocês acharam? Curtiram? Comenta aqui embaixo. Pô, sensacional. Se vocês querem que eu trago a segunda parte. Comenta também aqui embaixo. Traga. Assista. Com a gente. E é isso aí, galera. Bom, mais uma vez. Redes sociais na descrição. Se você consegue, segue lá. E vou ficando por aqui. Deixe o seu like. Compartilhe isso aqui pela primeira vez. Se inscreve no canal. Agora, comenta aqui embaixo. Já tem a ver isso? Provavelmente não. Esse aqui é produzido por meu canal. Nunca no GTA você vai ver dessa. Certo? Bom, até a próxima. Valeu. Fui.